TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado Amados e amadas de Deus, estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre Todo discípulo bem formado será como o mestre Por que vês tu o cisco no ouro do teu irmão E não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão Irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho Quando tu não vês a trave no teu próprio olho Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho Então poderás enxergar bem Para tirar o cisco do olho do teu irmão Não existe árvore boa que dê frutos ruins Nem árvore ruim que dê frutos bons Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos Não se colhem figos de espinheiros Nem uvas de plantas espinhosas O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração Mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro Pois sua boca fala do que o coração está cheio Palavra da salvação Glória a vós Senhor Amados e amadas de Deus Estamos no oitavo domingo do tempo comum Estamos vivendo as portas De iniciar mais um tempo de preparação para a Santa Páscoa No próximo final de semana Nós vamos iniciar o tempo da quaresma Então nós vamos interromper o tempo comum Vivemos essas oito semanas E vamos ter Na próxima quarta-feira Nós teremos A quarta-feira maior A quarta-feira de cinzas Para iniciarmos o tempo da quaresma Então a igreja nos propõe Para este domingo Jesus que Conta uma parábola para nos falar Da dimensão Da questão do julgamento De acharmos que somos melhores do que os outros De julgar as pessoas De queremos Fazer as coisas do nosso jeito Da nossa maneira Então Jesus Fala que Um cego não pode conduzir outro cego Porque os dois vão Cair no buraco Ele também diz que A gente não pode olhar o cisco No ouro do irmão Sendo que nós temos uma trave No nosso olho O que é isso que Jesus está querendo dizer? Essa maneira Até hiperbólica De falar as coisas Ninguém vai conseguir Carregar uma trave no olho Jesus está dizendo algo Muito grande Para dizer que Primeiramente a gente tem que olhar O nosso comportamento Olhar A nossa maneira De ser Primeiro nós precisamos cuidar de nós Do nosso comportamento Aí depois disso A gente vai poder ajudar O outro irmão Mas qual que é a nossa tentação maior? A gente já se torna juiz das pessoas Em vez de a gente ajudar O que a gente faz? A gente já julga A gente já Dá a sentença Sem mesmo muitas vezes A gente ouvir o outro lado Ver o que está acontecendo com a pessoa Ver o sofrimento Que a pessoa está passando Tudo isso a gente Muitas vezes se esquece Então Jesus está dizendo Olha Primeiro A gente Vê a nossa vida E depois A partir Daquilo que a gente Vai fazer É Que o Senhor nos dá As orientações Então primeiro eu cuido Da minha vida E depois vou poder ajudar As outras pessoas Toda árvore é reconhecida Pelos seus frutos Então meu irmão Minha irmã Aqui Jesus fala Do testemunho Não existe Árvore boa Que dê frutos ruins E não existe Árvore ruim Que dê frutos bons Então é preciso A gente se preocupar Sempre da frutos bons Frutos bons Por isso A importância Do testemunho Jesus diz que se conhece A árvore Pelos frutos Uma pessoa boa Vai tirar Coisas boas Do seu coração Uma pessoa má Vai tirar Coisas más Do seu coração Por isso Por isso que Muitas vezes A pessoa vai dizer Ah mas Foi porque Eu Estava tendo Um passeio Um dia mal Eu tive decepções Eu tive isso Eu me comportei assim Não Muitas vezes É a própria índole Da pessoa Quando a pessoa Procura viver O evangelho Independente Da situação Que ela está vivendo Ela dá bons frutos Não é Se comportar De acordo Com a situação Se é momentos bons Eu dou bons frutos Se é momento ruim Eu dou maus frutos Não Não tem isso Quem procura Ser uma árvore boa Vai dar frutos bons Em tempos ruins Ou em tempos bons Sempre vai dar bons frutos Por isso nós precisamos Nos preocupar com isso Com a nossa índole O nosso comportamento O nosso testemunho E o mundo carece Meu irmão Minha irmã De bons testemunhos Porque de testemunhos ruins Nossa nós temos muito De pessoas ensinando A fazer coisa errada A gente vê aí Por aí Aos montes Agora falta o quê? Bons testemunhos Pessoas que deem Bom testemunho Na sua vida Que anuncie As coisas boas Que fale Daquilo que está Cheio o seu coração E nós precisamos Encher o nosso coração Do quê? De Deus Encher o nosso coração Da graça de Deus Porque meu irmão Minha irmã Se nós enchemos Nosso coração de Deus De coisas boas A nossa boca vai falar Daquilo que está Cheio o nosso coração Por que que muitas vezes Sai do nosso coração Julgamentos Murmurações Palavras torpes Palavrões Discriminações Porque é isso que está Cheio o nosso coração Agora quando o nosso coração Está cheio de Deus Não importa a realidade Que nós estamos vivendo Nós vamos falar sempre de Deus Por isso a gente precisa Encher sempre o nosso coração Encher o nosso coração De Deus Das coisas boas Do Evangelho Da convivência com pessoas Com palavras sadias Então o nosso meio social A gente precisa conviver com pessoas Que Nos ensinam coisas boas A convivência sadia Daí A nossa boca Vai falar daquilo que está O nosso coração Mas se a gente encher O nosso coração De ódio De rancor De mágoa De ressentimento Meu irmão Minha irmã Aí nós só vamos Falar isso Então nós temos que Encher o nosso coração Com a graça de Deus Por isso A importância de Frequentarmos a missa Lermos a palavra de Deus Assistimos Assistimos programas Educativos Programas Cristãos Católicos Que vai nos encher De coisas boas Como eu disse antes O mundo está carente De bons testemunhos Porque meu irmão Minha irmã Se nós olharmos humanamente Para este mundo Parece que ele não tem solução Nós só vemos coisas erradas Sendo feitas Tantas coisas erradas Mas a gente precisa Aprender o seguinte Meu irmão Minha irmã Nós não estamos olhando Este mundo Com um olhar humano Somente Nós Cristãos Católicos Olhamos o mundo Com o olhar de Deus Com o olhar Misericordioso De Deus Olhando assim A nossa vida Tem um novo sentido O mundo Mesmo Aparentemente O mundo perdido Nós Olhamos E vemos Deus Vemos a bondade E o amor de Deus Então meu irmão Minha irmã Não se esqueça Não se esqueça Encha o seu coração De coisas boas Para você também Transmitir as coisas boas Você é uma árvore boa É chamada A dar bons frutos Não se deixe contaminar Com essa Ideia do mundo Né De tantas coisas erradas Como se o mundo Não tivesse mais solução Porque Como se Deus Tivesse nos abandonado Não Deus não nos abandonou Ele Continua Conosco E ele olha Para nós Com amor Ele olha para nós Com misericórdia Sejamos também A partir de Jesus Cristo Misericordiosos Enchamos o nosso coração De Deus Transbordemos o nosso coração De Deus Para chegar também As outras pessoas Que o Senhor Abençoe você Abençoe a sua casa Abençoe a sua família E que a intercessão Da bem-aventurada Sempre Virgem Maria Esteja sobre você E sobre a sua família Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Salve Maria Imaculada Amém